Eu sou lá no sexto lado É o... é o quarto que eu nasço aqui Já tem jeito no quarto Já? Vem no jogo, vem no jogo Pera aí, pera aí Pera aí, abriu uma live pro agora assim ó Slide mais tarde É, eu tenho que errer... Fiz aqui ainda, não dá Fiz aqui ainda Veja aqui Praangerias Já? Já Fiz aqui ainda Vem cê é melhor Fiz aqui ainda Fiz aqui Fiz neste Me... Ae, 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 ae Ae, ae 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 Alguem ta digitando ai O que? Ae O que? O que? Ae O que? Ae O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? 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 O que é?